E no Senado sai Rodrigo Pacheco, entra Elisiane Gama, pelo menos esse é o cenário pretendido pela senadora em relação à disputa pela presidência da casa. O PSD, partido ao qual ambos são filiados e tem a maior bancada do Senado, ainda não bateu o martelo pela candidatura de Elisiane. Uma reunião está marcada para o dia 12 e deve definir os rumos da sigla na corrida pela presidência. Bruno Musa, queria te ouvir sobre essa disputa no Senado, também uma sensação de poucas mudanças, assim como na Câmara. Na verdade nenhuma, né, Brown? Muda-se os nomes, as práticas seguem exatamente as mesmas. O PSD que você falou, que tem maioria no Senado, que os dois são filiados a ele e que conseguiu também o maior número de prefeituras com a habilidade do jogo xadrez político de Kassab, que hoje é um dos líderes políticos do Brasil como um todo. Mas também não quero me estender muito, porque o Serrão foi preciso nisso. A gente vê que o balcão de negócios está céu aberto e o duro é que é tudo feito com o nosso dinheiro e a gente não tem para onde correr. Eles negociam de cara aberta. Votamos a reforma da tributária. Se você apoia o candidato X, se você não apoia, a gente segura aqui o que precisa ser votado do seu interesse. No fundo, é o que eu sempre falo, não há a menor preocupação com o bem-estar da população e com o bem-estar do país. As pessoas não pararam ainda para pensar no termo funcionário público. Eles, na verdade, são funcionários do público nosso. Só que eles atuam como se fossem reis, supremos, soberanos e a gente simplesmente tem que assistir, sem questionar. Vamos lembrar que eles sobrevivem com o que tiram da gente de maneira forçada. Nós pagamos os salários deles. Imagina se fosse numa empresa privada, aqui na minha empresa, se eu tratasse meu cliente dessa maneira, eu já teria quebrado há muito tempo. Enquanto o povo continuar achando que eles querem o bem da gente, seremos esses eternos servos. Mas, por fim, eu acho que a maior parte da população começa a acordar que, como você muito bem falou, Brau, nada muda. Mudou-se o nome, o balcão de negócio continua aí e a gente começa a fazer mais pressão, se quisermos mudança.